O número 36, Dybala Risen STM, criação propriedade do Ara Santa Maria, Fantastic Corona Junior em Memory Risen, este potro traz na sua linha materna o sangue de Good Risen e Jude Adesh, das melhores famílias importadas por Gianni Samaja. Leilão Anatantas Ranch, 13ª edição, versão velocidade, dia 4 de julho, sábado, logo após as classificatórias do Grande Prêmio Mega Race e a final do Sorocaba Futurity. Transmissão, lance rural e MBA Leilões.